E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para a gente estar falando das etapas do processo de desenvolvimento da empresa e agora a gente está no segundo princípio, o objetivo estratégico. Bom, o objetivo estratégico procede o objetivo primário. Agora você vai fazer um alinhamento, você vai fazer uma estratégia para que você atinja aquele objetivo que você quer para a sua vida. Então a sua empresa vai ser um meio para você atingir aquilo. A sua empresa não é sua vida, ok? Você tem uma vida pessoal, você é uma pessoa e você é muito importante por isso. Você é o único no mundo e a sua empresa vai ser o meio de você atingir seus objetivos. E agora vamos entender cada uma estratégia que precisa ser bem definida para a gente estar tirando essas ideias, esses planos do papel. Bom pessoal, a primeira parte que você tem que ter bem definida é a questão do dinheiro. Quanto você vai poder investir? Bom, a gente sabe que não é barato abrir seu próprio negócio e conforme o quanto você tem para gastar, para investir no princípio, pode ser determinante. Não estou falando que existe um valor financeiro X ou Y para começar, não. Quanto você tem. Depois disso você vai para uma parte também que é muito importante. Uma oportunidade que vale a pena seguir. Bom, isso quer dizer com o quê? Que, ok, eu tenho X para gastar. Eu estou pensando em fazer esse curso e esse curso quase estoura meu investimento. Mas, nossa, daqui a 3, 4 meses ele vai me trazer o triplo, o quádruplo de retorno. Então, será que vale a pena? Bom, eu acredito que sim, mas isso é muito individual também. Depende de quanto você tem, se você também está apto para gastar esse dinheiro agora. Então, o dinheiro tem que estar muito relacionado com qual oportunidade vale a pena você investir. Não existe só uma fórmula de sucesso, existem várias. Então, você tem que investir seu dinheiro onde você acredita que vale a pena. Às vezes pode dar errado e às vezes pode também dar muito certo. Então, você tem que investir naquilo que você se sente mais seguro e também o que for melhor para você. Bom, pessoal, depois que a gente definiu a questão do investimento, qual oportunidade vale investir, vem a parte do conhecimento que vem pela sua conta. Em que tipo de negócio eu estou? O Michael e Gerber definem dois tipos de negócio. O negócio de bem, que é o que o cliente compra na sua loja, e o negócio de produto, o que ele encontra na sua loja. É que vai muito mais de uma questão de meio material, é uma questão de todo. E o produto é que cativa o cliente, porque ele não quer só comprar uma caneta. Não, ele quer entrar na sua loja e encontrar todos os tipos de caneta. A caneta roxa, a verde, a marrom, e ele vai saber que lá é uma loja especializada para caneta. Então, você não vai só vender um simples produto, ainda que chama negócio de produto. Você vai vender também uma experiência, que é o que cativa o cliente. E, por fim, tem o último ponto de estratégia que tem que ser levado em conta. São os padrões de três em diante, que são três perguntas que você deve fazer para você alinhar seu planejamento, para você tirar ele do papel. A primeira é, quando seu protótipo estará completo? A segunda, em que mercado você estará? A terceira, em que padrões você insistirá para a produtividade dos funcionários? Parece um pouco complexo, um pouco chato, mas essa parte de estratégia de alinhamento é essencial para que você obtenha resultados extraordinários. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Eu te espero na próxima aula. Um abraço e até mais.